E essa é uma dica pra você que é fabricante, comerciante, quer vender um produto e ganhar dinheiro, entrando pela primeira vez no nosso programa Galeria La Roberto. O seu Roberto é que teve ideia de montar esse lugar super legal pra você colocar aqui, seja lá, artigos importados, informática, celular, eletroeletrônicos, né? Brinquedos. Brinquedos e tal. Ora, me diz uma coisa, seu Roberto, quantos metros quadrados tem no total? Nós temos 2 mil metros. 2 mil metros quadrados, né? São quantas salas no total? 33 salas. Pra locação. De 30 a 40 metros cada uma e a locação no terceiro andar é de 400 reais. Então a partir deste valor, a locação, 400 reais aí no terceiro andar. Inclusive o Luiz vai entrar numa sala pra mostrar pra você, olha, é grande, olha, bem legal, bem confortável e o mais importante, você deve estar pensando assim, aonde é que eu vou locar essas salas, aonde fica, como é o fluxo de pessoas. É aqui em São Miguel Paulista, é isso? São Miguel é considerado hoje o maior centro comercial de São Paulo. Certo. É uma zona de população muito grande e a gente tá convidando os comerciantes a vim locar aqui uma sala, né? Colocou o produto aqui e vendeu, porque o fluxo de pessoas é enorme, imenso, né? Fica perto do calçadão, no centro de São Miguel Paulista e olha, 400 reais você paga no terceiro andar, agora tem outros preços, no segundo, no primeiro andar, inclusive no terra, algumas salas também enormes pra você que quer colocar um produto maior, com maior quantidade, né? Outra coisa, tem o condomínio também e nesse condomínio você tem luz, você tem água e você tem telefone também, sistema PBX. Então é tudo completinho pra você. O telefone deles é 297-8899 e o endereço, Roberto? É, rua Capitão Francisco Isaías de Carvalho, 166. Aqui em São Miguel Paulista, no centro, perto do calçadão, telefone de novo, 297-8899. Quer ganhar dinheiro? Vem pra cá alocar um espaço pra você.